Salve, salve! Estamos no ar, meu diretor. Eita, Henricão! Tudo bom, né, Léo? Tranquilo? Vamos lá? Valeu, estamos juntos agora. Bom, antes de mostrar a nossa convidada, eu quero mandar um abraço ao pessoal da Tecno Space Informática. Nossos computadores, todos são da Tecno Space Informática. Está aí o QR Code da Tecno Space Informática. Se você quer um preço bem barato, um desconto super especial, você pega o seu celular, bota no QR Code aí da Tecno Space e compra tudo baratinho, né? Precinho, joinha! E também a nossa equipe toda, toda, toda a nossa equipe é alimentada pelo portal da picanha, meu amigo. Boa viagem daqui a duas semanas e mais. tem no Rosarinho, lá no portal da picanha, ainda mais agora com essa nossa pandemia, que está todo mundo em casa, você pode pedir a sua picanha. Vem arroz, vem paçoca, vem macaxeira frita, vem um feijão verde, é tanta coisa que vem nesse pedido que você faz para o portal da picanha, que você vai adorar. Anota o telefone do delivery, 3242-5001. Vou repetir para você, tá? 3242-5001 é o portal da picanha e também quer ser parceiro do programa, você liga para 99339-2772. Procura o nosso departamento comercial, precisamos do seu apoio para continuarmos com esse nosso podcast para que ele não saia do ar, ok? Convidada super especial hoje aqui no podcast do Talc. Débora Danças. Tudo bem, Débora? Tcharam! 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 Tudo ótimo, Débora. Tudo gatos. Quem é Débora? Eu sou uma mulher cheia de gato, que quer fazer medicina, que estuda um monte de língua, faz dança, vai um monte de coisa. Peraí, você tem gato? Tenho gato, sou nerd, eu gosto de estudar, eu gosto de estudar bem muito, cabe muito telegente. Tu é nerd? Nerd eu sou. Mas o que é nerd, Débora? Nerd é aquela pessoa que fica o dia todinho com a cara enfiada no livro. E no computador? Livro e computador é isso aí? É. Por que tu quer ser nerd? Que loucura é essa? Eu não ligo ser feia, mas eu ligo ser burra, porque ser burra é difícil, né? É. É, eu gosto disso. Mas por que tu estuda tanto? Quer fazer o que na tua vida? Eu quero ser neurocirurgiã. Neurocirurgiã? Talvez infantil. Ah, tu tem que estudar pra cacete, tu tem que estudar muito pra ser uma neurocirurgiã. Mas por que você quer ser neurocirurgiã? Diz pra mim. Rapaz, faz muitos anos que eu quero ser neurocirurgiã. Mas, assim, eu perdi a minha mãe por conta de um AVC, né? Caramba, faz muito tempo, não? Faz, foi em 2016. 2016, 17, 18, 19, 5 anos. É, e antes disso, eu já ficava cuidando dela no hospital já. Sei. E depois disso, meu primeiro emprego foi num hospital. Eu sempre tive contato com a medicina. Foi. É porque, jura que eu pensei que você quisesse ser a neurocirurgiã por causa do acidente que aconteceu há dois anos. É, vai fazer dois anos. Vai, vai fazer dois anos. Vai, dois anos. Que foi lá no shopping Guararapes, naquele cartódromo, não é isso? Não. Não foi, foi. No cartódromo? Não foi no cartódromo? Foi no... Peraí, eu tô doido. Não, foi no cartódromo, mas foi no... Foi no mercado. No mercado, né? Sei. Mercado. No mercado, sim. Aí, me conta só um pouco da história para as pessoas começarem a identificar a Débora. Rapidinho. Ah, foi aquele negócio que ficou passando na televisão direto, direto. Estou enchei no saco já. É mesmo? É. É. Mas um dos outros. Não, mas só para as pessoas se identificarem. Hein, Débora? A Débora ficou famosíssima, meu Deus do céu. Ficou tão famosa. Ela já não aguentava mais fazer as... Que as pessoas faziam as mesmas perguntas, né, Débora? Como é que foi, Débora? Não, foi de boa. Foi sussa. Dá para fazer todo final de semana. Mas aí, então, vamos falar da coisa depois do acidente lá no cart. Como é que tá hoje? Você tá legal? Você... É... Quantas cirurgias fez, etc e tal? Conta para mim, vai. Foram 25 procedimentos. É. Foi escalpelamento de 94% do corpo. É, vou falar cientificamente. Não, fala como se você fosse uma neurocirurgiã. Fala para mim. Bom. Eita, olha. Aí ela gosta. Aí quando eu falo, ela gosta. Vai, minha doutora. Vai, doutora Débora. Foi um escalpelamento extremamente bruto de 94% do couro cabeludo. Hum. Só sobrou o resto de 6%, que foram 6% do cangote. Hum. E possibilitando o retransplante. Ou seja, eu vou ter que ficar carequinha pro resto da vida. Hum. É... Nesse escalpelamento eu perdi todo o sistema nervoso dentro dessa área, então eu também não sinto nada. Hum. Somente uma parte muscular que sobrou perto do meu olho e uma parte aqui de trás é onde eu sinto, que é onde dói muito. Mas é linda. É linda demais a mulher. Não. Não é sério mesmo? É, meu amor. Ó, é linda demais a mulher. Essa mulher eu conheci tem dois anos, ela e o Dudu, né? Ah, lá no... Eu fazia o balanço geral ou a gente fazia o balanço geral? Balança, índio. Balança, índio. Aí eu falava... É, balança, índio. Eu conheci Débora há dois anos. É... Quando eu a vi na Fátima Bernardes... A Fátima é muito boa. Rapaz, tu fizeste todos os programas nacionais. Tu não fez? Peraí. Primeiro que eu fui, foi no Fantástico. Não, primeiro não foi na Record, naquele Geraldo Luiz. A primeira vez que eu apareci, eu tava no hospital. Tava lá trancar fiado, ninguém podia me ver, porque eu não podia morrer. Aí... Eu pensei que tinha que ser... Só liberaram pro Fantástico. Caramba! Ah, foi uma entrevista exclusiva pro Fantástico. O que foi? Nunca tinha falado com ninguém. Foi Beatriz que fez, não foi? Não, o primeiro foi aquele senhorzinho com o meu nome dele, meu Deus. Senhorzinho Malta. Eu esqueci o nome dele, que vergonha. Sim. Mas foi ele, hein? Foi. Foi uma coisa bem triste, todo mundo chorou. Aí, minha irmã... Porque às vezes eu fico chorando e rindo, né? Que eu sou meio perturbada. Não acho, não. Aí ficou meio engraçado. Eu não acho, não. Tu não é. 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 Se eu não fosse perturbada, eu tinha dois decidos. Enlouquecido. Porque, né? Cada dez pessoas que você vai ver esse acidente, oito morrem. Hum. E uma fica doida. Como eu já era doida, eu não tinha como ficar doida. Tu sabia que lá na minha terra, lá no Pará, né? É... Muitas mulheres, né? Foram... Elas perdem no barco, né? No motor de popa, né? Que chama, né? É motor de popa, né? E tem muitos com o parlamento lá também, lá no Pará. Foi, rapaz. Você sabia dessa história lá no Pará? Acontece muito perto de... Onde tem rio. Cidade ribeirinha, né? O Pará. É isso mesmo. Cidade ribeirinha acontece muito. É uma situação muito triste. Na Amazonas também acontece muito. No Amazonas. Isso, no Amazonas. Porque algumas culturas indígenas, elas preservam o cabelo, né? O tamanho do cabelo, tudo. Certo. Então... Acontece muito, né? Com a introdução de barcos a motor. É... De muitas mulheres perderem. É um acidente horrível, assim. Você tem uma inervação muito grande de veias, tudo. Então, a probabilidade de você morrer... Eu mesma recebi três transfusões de sangue. Você morre com hemorragia externa. Caramba! É, e tem gente que acha que é brincadeira, né? Brincadeira? É... Eu já escutei tanta besteira. Chega a dar raiva. Mas tu já tá vacinada, né, Débora? Pra brincar... Pra esse tipo de coisa, tu já tá até vacinada, já, né? Às vezes dá vontade de dar um fora ainda. Ainda? Peraí, peraí, peraí. Eu adoro essas coisas. Ah, eu adoro! Como é que é? Me dá um fora. Qual foi? Me dá um fora aí que tu já deu. Vai, vai. Não precisa de um nome, lógico, né? Eu não dei. Eu fico com raiva. Eu não dou. Mas eu fico com vontade de mandar. Eu conheço ela é assim mesmo. É... Ela não tem papo na língua, não, né? Eu fico com vontade de mandar... Procurar tia. Tia arromba pra lá. Eu fico com vontade de fazer essas coisas. Tia arromba pra lá. É... Essas coisas, assim, eu tenho vontade de mandar. Só que Eduardo diz, Débora, se acalme. Eduardo é o... É o noivo. Pra entender. O Eduardo fala do cara. É, ele ainda tá comigo. Muita gente pergunta se ele ainda tá com ele. Tá, tá. Esse homem não me larga não. Eu lembro que eu perguntava pra ti. Lá no ar. O casamento é quando? Eu vou ser o padrinho. Eu vou ser o padrinho do casamento. Ela disse... Vai demorar muito. Vai demorar muito. Vai ser no dia 30 de fevereiro. É, porque a Débora tem um sonho. Primeiro, quando a gente já falou, você falou antes, foi de ser neurocirurgiã. É, neurocirurgiã. Principalmente pra área infantil, né? É, eu adoro criança. É, mesmo? É... Eu já trabalhei como professora em um curso, né? Hum. E eu tinha uns pequenininhos, bem pequenininhos. Mas você é formada em alguma coisa? Já não, né? Nada. Letras? Não, né? Eu fiz administração na Federal. Só que eu não terminei. Hum. Eu não gostava. Eu achava um abuso. Eu queria sempre ser médica. Mas como eu passava muita necessidade, muita gente chegou e disse, não, entra no curso. Ô, Débora, peraí. Como é que ia passar necessidade? Me explica. Não entendo. Como é que... Eu fiquei alfã com 16 anos, eu tinha que acabar me sustentando, né? Assim. Sim, mas que tipo de trabalho tu fazia? Eu já trabalhei... Ah, já trabalhei como ajudante empreendedor. Eu já trabalhei. Ah, tu tá me... Sério? Já. Caramba, que legal. Eu já trabalhei vendendo panela. Tupperware? Não, não. Tupperware. Era uma panela bem cara, bem... Um negócio bem ridículo. Tramontina? Não. Tramontina... Era uma panela que era tipo 7 mil reais uma. Porra, que panela é essa? Era uma panela miserável. É panela do rei, é? É, caríssima, caríssima. Eu tentei vender, mas eu fracassei miseravelmente. Eu não sei vender nada. Hum. Ai, eu não sei. Fala. Eu fico com vergonha de vender nada dessa. Vergonha? Sim, vai. Sabe qual é a panela de 7 mil reais? Como é que eu vou ter que conversar comprar uma panela de 7 mil reais? Que porra de panela? Essa é a panela de pressão? Rapaz. É de pressão? Ela é... Ela tem 50 anos de garantia. Quantos anos? 50. 50 anos de garantia. A metade da panela. O cara deu um tiro de 12 nela e não atravessou a panela. Eu não sei, era uma panela espacial. Eu vou comprar uma panela dessa pra andar na rua. Eu que não comprar. Nem se eu tivesse... Ué, bota na minha cabeça e sai. Como é que eu não... Tiro de 12? Ué, pra evitar assalto, corro do assalto. Quem que vai... Homem da panela, porra. Gostei dessa. Quer dizer, com um tiro de 12 e não fura a panela. Não furou a bendita da panela. Ela caiu no chão, quebrou a cerâmica. Ela não sei a massa, mas a massa é o que tá no chão. Bom, aí eu tentei vender essa panela, só que eu não consegui. Eu não vendi nenhuma. Ela é uma figura. É... Eu já trabalhei como empregada doméstica, mas eu saí queimando as coisas dos outros. Quebrando os pratos. Tudo isso com 16 anos de idade. 16, 17 e aí fui crescendo. Consegui meu primeiro emprego com 17. Que foi no hospital. Uau. Aí... No Oswaldo Cruz. Sim. Eu conheci minha melhor amiga lá, Cecília, que adora gato. Iniciativou até vários gatos. Depois a gente vai estar nessa história do gato. Sim, mas pra gente não perder a cronologia da tua vida. Aí... Você... No Oswaldo Cruz. Aí eu trabalhei. Mas o que? Auxiliar... Eu era auxiliar administrativo. Aí eu ajudava a administrar a área de cirurgia bariátrica. Só que eu acho que eles não aguentaram de eu fazer tanta pergunta. Que eu adorava ver cérebro, corpo aberto, não sei o que. Porque eu sempre adorei ver cirurgia. Eu às vezes me fingia de estudante, segurava o livro e eu entrava lá no negócio pra ver cirurgia. Que isso. Era... É sério. Que massa. Que massa. Sim. Aí do Oswaldo Cruz. Aí gostou. Agora eles vão descobrir meu segredo. É. Vai. Bebe agora que a gente espera. Aí sim. Depois do Oswaldo Cruz. Já com 17 anos de idade. É. Eu fiquei trabalhando lá por um ano. Nessa época... Um ano. Já saiu com 18. É isso? Isso. Vamos lá. Aí nessa época eu trabalhava de manhã, estudava no ensino médio à tarde. Tava com 17 anos, tava no outro ensino médio. Tu morava aonde, Débora? Nessa época? Eu morava em Paulista. Janga. O que é que é? Não lembra? Maranguape. Rapaz, eu morava num terreno lá bem esquisito. Hum. Era num... Que era em calçamento. Era uma ladeira que eu subia de noite. O povo dizia que aquela menina é doida. Mas quem é que morava contigo? Eu morava sozinha. Eu ficava cuidando de uma casa e em troca eu morava nela. Nos fundos? É. Hum. Aí nisso... Só que eu era muito desastrada cuidando das coisas. Meu Deus. Aí tu juntava teu dinheirinho... Rapaz, eu não juntava. Eu passava fome e não tinha nem como juntar. Por quê? Porque o dinheiro que eu recebia era um míseros 320 reais. Aí como estagiária. Porque eu trabalhava como estagiária. Eu não tinha 17 anos. E aí eu pagava um curso que um médico que eu conheci no hospital disse que se eu fizesse esse curso eu ia passar pra medicina. Aí só que o curso era 300 reais. Hum. Tu ganhava... Na verdade ele era 450. Tu ganhava 330, né? 320. 320. Aí eu disse... Eu cheguei lá, chorei, voltei minha vida. Disse... Ai meu Deus, não tenho ninguém pra me ajudar a pagar o curso. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu só tenho 300 reais por mês. Aí conseguiram a promoção, ficou 300 reais por mês. Que massa. Eu ficava 300 reais por mês e ficava com 20 reais pra comer no mês todinho. Que isso, né? É. Eu comia pipoca com água da torneira. Aí pronto. Aí você morava nos fundos dessa casa, já com 18 anos de idade, já de maior... 17. 17. Maior de idade, praticamente quase. Tá? Oswaldo Cruz pegava esse dinheirinho. Depois da Oswaldo Cruz, pra onde foi a Débora? Aí foi em 2016. Terminou o ensino médio? Terminou o ensino médio? Terminou o ensino médio. Passei na Federal de 1ª em administração. Em administração. Ah, só que eu passei e era à noite. Eu quis botar à noite porque eu podia trabalhar de dia. Sim. Só que no meu emprego antigo, eu não consegui ficar. Eles não quiseram me contratar. Mesmo... Porque eu acho que eu era agitada demais. Tu sempre foi assim, agitada? Sempre questionava as coisas? Curiosa. Sempre foi polêmica? É, não gostava não de eu ficar perguntando pros médicos como é que funcionava a procedência. Eu queria ser médica. Eu não me aguentava disso. Não queria não, vai ser, né? Se Deus quiser. Eu quero ser médica. Então, eu não me aguentava pra me perguntar as coisas, né? Sei. Aí, nisso, não fiquei no trabalho e aí foi que eu comecei. Aí eu trabalhei como empregada doméstica, trabalhei vendendo panela, trabalhei com uma agente verdeira no ano 2018. Eu tentei que fazer de tudo, né? É... Até que eu consegui na... Em 2017 pra 2018, em maio, acho que foi em... Em maio foi em março, foi em abril, coisa assim. Me botaram pra fora daquela casa que eu fazia. Caralho, lá em Paulista. É. Botaram pra fora. Aí eu tive que morar em outro lugar. Porque quando... Como eu não tava... É... Eu não tinha conseguido um emprego, aí foi pior ainda, né? Caralho. Porque eu fiquei desempregada sem ter onde morar. Aí um rapaz me ajudou, que foi o meu primeiro namorado, conseguindo um lugar pra eu ficar. Só que eu tinha que pagar 400 reais de aluguel. Que que é isso? Eu tinha um mês pra achar um emprego. E tinha que arrumar avalista também. Na época não tinha esse negócio de avalista pra alugar? Não. Não. Tinha não, né? É que no lugar que eu fui era um lugar bem assim, sabe? Era a prima dele, que era a dona da casa. Ah, tá. Tá, tá. Essas coisas assim, sabe? Ok, ok. Aí nisso eu fiquei lá... Ela deixou eu ficar lá por um mês sem pagar, mas procurando emprego, né? Procurava emprego, procurava emprego, tudo que... O lugar eu tentava procurar emprego. E daí quando deu o segundo semestre, eu consegui uma bolsa na Federal, como eu era de escola pública, eu estudei em escola pública a vida toda, pra trabalhar lá ganhando 400 reais. Ui, melhorou, de 320 pra 400 contas, olha. É, essa que eu aluguei era 400 reais, eu tinha que pagar 400 reais, eu ganhava 400 reais. Aí eu ficava sem... Pelo amor de Deus, peraí, que loucura, que doidice é essa? O pacote de macarrão durava comigo. E ovo? Comia um todo dia. E ovo? Ovo era 10 reais a bandeja, era muito caro. O pacote de macarrão era 1,20. Eu comia cru. Não, mas tinha... Como é que é o nome daquele rápido? Miojo. Miojo. Miojo é muito caro, um real. Peraí, menina. Eu comprava um pacote de macarrão por um real. Uma fuba. Que dava... Dava pra comer uns três por dia. Três... Três vezes ao dia, um pacote de macarrão, é isso? Não, eu pegava um e comia três. Três, quebrava ele e comia. Que história, né? Rapaz, eu era muito maga. Eu era muito maga. Ah, era, né? Eu sou cibito. É, é. Estava me achando maga agora. Vi se ano passado o vento batia, eu ficava com medo de vir me levar. É, quando esse homem me conheceu, eu disse... Meu Deus, que... Peraí, não diz... Não fala dele ainda, que não chegou a vez dele ainda. Tem que... Peraí que ainda tem... Aí... Pronto. Era com 400 reais, comia macarrão, né? Pá, 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 pá. Vai agora, vai. Pai. Não vamos se perder na história, não. Peraí. Aí, eu fiquei assim por um tempo, né? Essa... A prima dele virou uma grande amiga minha. Às vezes, ela me alimentava. Só quando... Só quando ela tava em casa. Às vezes, ela não tava em casa, né? Mas ela virou uma grande amiga minha. Por causa dela, eu não passei fome. Sei. É... E a água da torneira também. Aí, foi que eu conheci a gata. Minha gata. A tua gata, que tá até hoje contigo? Rapaz, essa... Essa égua fugiu. Essa o quê? Eu fiquei com os filhos dela. A égua? Não, a gata, que eu chamo de égua. É porque... Ela não presta, não. Ela vai ficar doida com essa... Ou até o final da entrevista, a mulher vai me deixar doida, viu isso, velho? Porque ela fala umas coisas que eu vou embarcando na dela. Aí, eu fico me perdendo. Quer dizer, a gata era égua o nome. Não, não. É que eu chamava ela que eu não sei se eu posso falar palavrão. Qual a lógica? Eu chamava ela de rapariga. A gata. É. Não tem... Aqui não tem esse negócio. Como é? Rapariga, sim. Rapariga. A gatinha. É... Aí, quando essa rapariga apareceu pra mim... É. Aí, eu fiquei, né? Eu não queria ficar com ela, porque eu tava passando fome. Eu disse, minha filha, se você ficar comigo, você vai comer bolacha e água. Porque eu não tenho comida, ela oferecer. Só que eu fiquei cuidando da cachorra da minha amiga. Aí, eu fiquei roubando ração pra dar pra ela. Aí, quando eu peguei essa rapariga um dia no colo, que ela ficou mais mansa, eu descobri que ela tava buchuda. Eu digo, eu não acredito que tu tava buchuda a sua égua. Só que buchuda ela tava enorme. Sua rapariga. É. É. Aí, é... Aí, ela tava buchuda mesmo. Ela apareceu quatro. Caramba, velho. É. Só que aí, eu fui falar com a minha amiga, que já tinha vários gatos, pra ver se eu conseguia uma forma de castrar ela. Porque... Pra ela não ter mais. Se não, o gato é assim, né? Fica parinho, parinho, parinho. Quando você vê, tava com 600 gatos em casa. Que isso. Aí, eu consegui castrar ela por uma instituição. Fiquei com os filhos dela, depois castrei tudinho também. E ela ficou comendo bolacha comigo. Quando eu podia, eu arrumava os trocados e dividia a ração com ela. Só que aí, quando eu tive que me mudar depois, no final do ano, ela fugiu. Eu não consegui pegar ela. A rapariga. A rapariga. A rapariga. Ela mesmo. Ela fugiu, meu filho. Ela pulou do primeiro andar e... Escapedeu-se. Até hoje. É. Não consegui pegá-la mais, não. Eu caí do estelhado tentando pegar ela. Me lasquei mesmo. Ah, sim. Aí, beleza. E já com 18. Já tinha 18 anos já, né? É. Agora, peraí. Tu tá com quantos anos agora? Eu tô com 21. Peraí, então tem 19, tem 3 anos mais aí pra até chegar o Eduardo, que é o atual noivo-namorado. Não sei, tu não sabe dizer que você é noivo-namorado? Eu chamo ele de namorido. Namorido. É, porque ele enche o saco feito marido, mas é meu namorado. Mas não mora contigo? Mora. Tá morando agora, porque na época eu não morava não, né? Ele não queria morar comigo, quase o meu gato. É claro que eu não ia escolher ele e o meu gato. Aí, sim. Aí, onde é que pinta o atual namorido, o Eduardo na história? Essa criatura vai aparecer agora. Não, agora não, pô. Se tem isso, tem mais de um ano que eu já saí da TV Clube... Não tô dizendo agora, agora não. Tô dizendo agora, tipo, agora na minha história que eu tava contando. Sim, mas como ele surgiu na tua vida, eu quero saber. Então, eu ia dizer agora, na história. Ah, sim. Então, vamos lá agora. Atenção, atenção. Eu tava com as gatas, e com os gatos, filhotes, e tava passando fome, tava estudando, e com fome. É difícil você estudar com fome, viu? Eu tenho que contar. E fome e sono, né? Que eu ficava distanciando e andava, tipo, 5km pra conseguir fazer tudo por dia. Com fome, é meio difícil. Que isso. É, vou fazer muita coisa. É que eu tô excluindo muita coisa, senão a gente vai ficar... Não, mas tudo bem, vai lá. Essa história é super interessante. Como todo final de ano é desgraçado pra mim, aí... É desgraçado mesmo. Todo final de ano eu me lasco. O acidente mesmo foi final de ano, agosto, né? Foi... Não, foi... Agosto. Foi agosto de 2019. Dezenove. É, tava tudo bem. Eu vou já chegar lá. Tá. Aí, nisso, como final de ano é desgraçado pra mim, eu levei um chute. Aí, eu fiquei... Eu fiquei... Aí, nisso, eu fui o quê? Pra não ficar chorando muito tempo, né? Só lembra. E passou, assim, um mês. Aí, ia passar dois. Aí, eu disse, meu Deus do céu, eu sou antissocial. Eu não tenho dinheiro pra sair. Eu queria conhecer alguém, né? Porque meu objetivo, na verdade, pra conhecer alguém era me casar e... Ter filho, etc e tal. Não, filho não. Mas, assim, ter alguém... Você prefere os gatos. É, ter alguém pra me ajudar a não passar fome. Dividir... Dividir a... A despesa. Dividir a despesa. Beleza. Pelo menos. Aí, eu queria namorar pra morar junto. Aí, eu disse... Tive a ideia. Eu sou antissocial, não saio de casa. Hum. Eu não conheço ninguém pra me apresentar a ninguém. Hum. Então, eu baixei o Tinder. A gente nem percebia. Eita, tu tem foto aí, não? Da... Não, tem não, né? Eu tenho no meu celular. De cabelão? Tenho. Ah, meu... Tem no meu Instagram. Pega aí, deixa eu ver. Tem no teu Instagram, foto cabelada, que nunca tinha... Pera aí, que eu te sigo também, né, Débora? Pera aí, eu te sigo. Pera aí, tu não colocou... Deixa eu ver aqui. Eu tenho foto antiga minha. Eu não tirei as minhas fotos antigas, não. Ah, pai, nunca vi esse cabelão, rapaz. Eu era bem loura. Que é difícil. Loura tá agora, né, também, né? É. Débora Dantas. Tá aqui, rapaz. É que eu te sigo. É que eu te sigo. 189 mil seguidores, 248 publicações, seguindo 210 pessoas. Deixa eu ver aqui. Eu aqui. Cadê o nosso... Ah, o diretor, dá pra gente pegar essa câmera aqui e bota... Manda aqui na minha. Será que dá legal? Dá pra ver, não? Ainda não, né? Nosso diretor, Henrique. Vai subindo aqui? Ele mostra o cabelo. Dá pra ver? Aí. Olha o cabelão que era aí, da Débora. Meu cabelo tinha um metro, aí ele ainda tava pequeno. Aqui? Depois que ele cresceu. É. Peraí que a gente vai dar um jeito agora aqui. Ele vai dar um zoom aqui. Pronto. Vai dar o zoom e volta aqui. Olha aí como era o cabelo da Débora. Presta atenção aqui. Olha que coisa linda. Agora esse cabelo... Essa peluca tá legal também, viu? É. Tá linda, cara. Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. Ok aí? Mais um pouquinho. Aí chegando a câmera aqui. Agora. Olha aí como é que era o cabelo da Débora. Foi? Beleza. Beleza. Que cabelo bonito, rapaz. Que cabelo. É, ele tem um cabelão. É, rapaz. Olha. Essa foto aqui tá linda, pô. Essa foto aqui tá linda. Olha que foto... Isso, assim, coisa... Foi o Eduardo que tirou a minha foto. Ah, mas é fotógrafo profissional, né, meu amigo? É. Aí tem que respeitar Dudu. Aí Dudu, chegou. Parará. Aí Eduardo chegou. Pô, meu amor, te amo, te quero, te adolatro. Eu te venero. Eu amo você. Aí tu caiu na dele. Aí pronto. Aí a Débora até hoje com o Eduardo. É, nada. Eu caí em nada. Eu terminei com ele várias vezes. Ok, rapaz. Tão legal, pô. Por que tu terminou com ele? Fala pra mim. É que a gente era bem diferente, assim. É. A gente vai evoluindo com o tempo, né? Sei. Mas eu sempre encontrei diferenças. Eu também... Eu era muito nova, né? Daí, né, Débora? Então eu não tinha maturidade. É. Pra relacionamento aí... Foi uma construção diária, né? O relacionamento é sempre... É... Tem suas dificuldades e subir e que... Você vai aprendendo a conviver com outra pessoa e as diferenças dela. Ô, Débora, hoje você... De um ano pra cá, de mais de um ano, né? Que a gente se viu lá, foi até no Balanço Geral. Cara, eu te tô achando num astral maravilhoso. Com tudo que a gente tá passando, com essa pandemia, sabe? Com essas doenças, lockdown pra lá, lockdown pra cá. Cara, eu tô te achando assim... Tu tá outra... Eu não sei se por que tu tá ficando mais senhora, mais mulher, né? Eu tô ficando mais inteligente. Tá mais inteligente, mais mulher. Você tá... Você é uma mulher super inteligente, muito bem instruída. Graças a Deus. Aí, quando a gente falou do teu futuro, que você quer ser neurocirurgiã. Você não quer ter filho. Você não quer casar, por enquanto, até a tua vida entrar no eixo. Mais ou menos é isso? Rapaz, eu... Demora pra ser neurocirurgiã. Não, são seis anos de graduação. Fora residência. Mas seis anos de residência são doze anos. Pra você ganhar o seu nome no mercado. Fazer artigos científicos. E ter uma... Eu quero fazer essa parte. Eu quero construir um nome dentro da medicina. Utilizando a ciência como o eixo principal. É... Pra... Construir algo baseado em tecnologia dentro da cirurgia. Então, bota aí uns vinte anos. Certo, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Se tu não quiser responder, se não quiser botar o assunto, na boa, tranquilo, que a gente aqui... Nós somos amigos, né? Eu te considero uma filha. Mas com essa... Tu formada como neurocirurgiã. Vítimas do que você sofreu. Você vai estudar, tipo assim, uma cadeira pra isso? Eu tenho muitas ambições científicas. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa na parte da ciência, sabe? Eu não me importo muito com, sei lá, um carro do ano. Mas eu me importo em entendimento científico e tecnologia. Sim. Dentro dessa área minha de neurocirurgia, eu vou estar muito de frente com o cérebro, né? Que o cérebro, pra mim, ele é o órgão mais fascinante que tem... Eu também acho. Apesar da pele ser o maior órgão, um órgão que é primordial pra... Tanto que o meu acidente foi um acidente com pele, né? Foi. Com tecido, derme, epiderme, as três fases, enfim. Eu amo o cérebro. Eu sempre amei a complexidade dele. Eu não gosto muito de coisa fácil, não. Sei. Mas aí, entrando naquela pergunta que eu te fiz... Mas dentro dessa questão do escapelamento, é uma questão de plástica e tecido. E tecido, algo que é mais superficial. Sei. Então, eu acredito que eu vá estudar, principalmente, reprodução celular, porque o cérebro, ele tem um tecido que ele não se divide, né? Ele não aumenta, ele tem uma limitação ali, já a pele não. Então, eu vou estudar essa área também, pra conseguir... Que legal. Que o cérebro, ele se regenere, vamos dizer assim. Se não for biologicamente, mas é com nanobiologia, com nanotecnologia. Nanotecnologia. Nanotecnologia pra restaurar a parte tecidual do cérebro, principalmente. Eu quero trabalhar nessa área, sabe? Agora, eu fico imaginando, do jeito que... Quando você trabalhava no Hospital João do Cruz, você fazia perguntas, né? Perguntas médicas e aquilo. E eu fico imaginando, lembra? Os médicos, durante o teu tratamento... Foi em São Paulo, não foi? Foi em São Paulo. Eu fico imaginando que o médico, quando deu alta pra Débora, assim... Graças a Deus, ela foi em São Paulo. Imagina. Como é o nome do médico, tu lembra dele? Tem vários. Mas o que... Foram uma equipe... Só numa cirurgia grande que eu fiz, tinha mais de onze. Então, assim... Era muita instrução de saco pra eles, hein? Depois da anestesia. Que tipo de... Hoje eu ficava na mesa e dizia... É... Tem que ir com medo pra cirurgia, né? Eu chegava aí... O que vamos fazer hoje? Aí ele pegava e dizia... Ó, a gente vai fazer isso, tal, 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 tal... O que eu achei chato foi que não me deixaram ver as minhas fotos. Porque eu queria ver as fotos da minha cabeça aberta. Inclusive eu vi depois, acho que viralizaram na internet, né? Como é que viralizou antes na internet? Não soubesse, não. Não, não soubesse, não. Poxa, saiu a minha cabeça exposta, o crânio exposto. Saiu, todo mundo aqui no celular. Pelo amor de Deus, não soube disso, não. Poxa, foi. Graças a Deus eu não recebi isso. É pesado mesmo. E se eu tivesse recebido, jamais compartilharia também. É, eu não ligo, não. Mas, assim... Aí tu ensinça... Eu queria ver, porque eu gosto de ver essas coisas, sabe? Só que a gente não deixava, viu? Porque pensava que ia ficar traumatizada. Eu digo, eu sou doida mesmo. Não traumatizo, não. Oxe. Aí... Aí, enfim... É... Mas eu sempre perguntava, assim... Qual era o procedimento que a gente ia fazer? Qual tipo de anestesia que ia usar? Quanto tempo ia ficar dormindo? Quais os instrumentos cirúrgicos que eles usavam pra fazer? Imagina. Meu Deus. Eu saia perguntando. Aí, até eu desmarrar, né? Com a anestesia. É, até eu desmarrar, né? Quando eu conseguia mais mexer a boca... Aí eu ficava... Tu lembra, assim, de falar do tempo de duração da primeira cirurgia? Foram onze horas. Onze horas e onze médicos dentro de uma sala de cirurgia. Foi isso ou foi revezamento? A primeira... A primeira foi aqui em Pernambuco, com um médico, mas foi cerca de onze horas. Um médico só, doutor Jonathan Guerreiro, maravilhoso. Hum. Ele... Ele veio de muito longe pra fazer essa cirurgia comigo. Hum. Ele tava na webcam com o Houston. Ele é um médico que ele já fez um PHD em Houston. Em Houston, Estados Unidos. É. E assim, ele conhecia médicos que lá tem... Lá, a gente aqui não se importa muito com a ciência, né? Infelizmente, o nosso país, ele tá meio descaso com a ciência. Mas os cientistas aqui sofrem demais pra conseguir estudar. Eu até estudo vários idiomas justamente por abranger a minha perspectiva. É. Eu fico perguntando... Nos Estados Unidos tem vários casos, assim, como o teu não, né? Já aconteceu. Já eram dois casos. Um de uma criança, mas não foi um escapelamento tão grave. Então, eles conseguiram transplantar o cabelo até conseguir encher a cabeça dela toda. Escapelamento é o nome. É. Um negócio bem indígena. Daqueles indígenas. Americanos. Americanos. Escapelamento. Era muito comum antigamente eles escapelarem com a faca. Mas se tivesse sido com a faca, era mais fácil de retransplantar. É mais difícil quando é com o motor, porque é tritura dentro. Fica bem uma papa mesmo. Agora, eu lembro do fato, né? Mas tu teve muita solidariedade, viu? Impressionante como o povo se comoveu com a tua história. Era meio... Eu fui um... Tu sabe, né? Eu moro aí. Eu chorava de... Chorava que só quando eu via aquela coisa. Eu não conhecia a Débora ainda. Só conheci a Débora ao vivo. Foi lá no programa Balanceral, na TV Clube. Rapaz, eu dizia... Meu Deus do céu. Conheci a minha... Que eu sou teu fã. Tu sabe. Tu sabe. Não sabe que eu sou teu fã? Tu sabe. Deixa com a tua... Miau. Ela fala tudo miau. Miau. Mas... Tô vivendo muito com gato. Hein? Tô vivendo muito com gato. Agora é engraçado, né? Tu poderia ser veterinária, pô. Também. Eu vou nessa veterinária. Eu adoro também. Eu estudo. Eu gosto de ler livros sobre veterinária. Sempre que um gato meu tem problema. É claro que eu priorizo levar pro veterinário. Veterinário. Lógico. Mas às vezes, por exemplo, quando ele tá com... Hoje é a minha gata mesmo. Ela caiu de algum lugar. Aí que tava mancando. Aí eu vou lá, olho pra ver se não tem uma farpa, uma coisa. Faço uma análise das possibilidades que pode ter acontecido com ela. Porque hoje não tinha veterinária aberta. Eu não sei se vai ficar aberta a veterinária. Não, vai. Porque é serviço essencial. É, né? É, serviço essencial tem. Veterinária, com certeza. Eu gosto de dar uma de médica. Só não automedico eles. Porque eles podem morrer, né? Sei. É perigoso a automedicação. E hoje tu tá morando aonde, Débora? No bairro? Ai, é segredo. Só no bairro. Só no bairro. Tá morando em boa viagem. É. Ali, perto. É, ali perto, né? É. Eu sei. Segredos. Segredos. Pra ninguém bater lá em casa. Hein? Pra ninguém bater lá em casa. Quem que vai querer bater na tua casa? Só quem pode bater lá em casa. Pois é. Eu vou lá e chego lá. Bato lá. Eduardo, cheguei. Pronto. Pronto. Faça um churrasco. Tu gosta de churrasco? Gosto. O que é que tu gosta antes de fazer, Débora? Eu gosto de fazer nada, né? Fora esse churrasco. Faça esse churrasco. É? Eu gosto de fazer... Academia. Eu gosto de escalar montanha. Sabia que a escala montanha é mais alta de Pernambuco? Qual é a montanha mais alta de Pernambuco? Eu fiz uma briga de triunfo com a alta Madre de Deus, uma coisa assim. Eu subi e escalei a alta Madre de Deus. Dá o que? Mais de mil metros? Oitocentos? Eu vou olhar aqui pra ter certeza. Porque quinhentos e poucos metros tem a Serra das Russas, né? Gravatada a quinhentos e poucos metros. Qual foi a serra? Foi aonde? Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Eu fui pela trilha mais difícil. São quatro... Oito quilômetros de trilha, sendo quatro escalada, que eu adoro fazer escalada. Mas da altura aí, não, né? A altura... Rapaz, mas... Atenção, é pra você que gosta, né? Brejo da Madre de Deus. São oito quilômetros de trilha, mas quatro quilômetros de escalada. Oito e quatro, doze. Não, são oito, sendo quatro... Ah, quatro de trilha e quatro de escalada. É. E não é isso? Eu vou... Eu tô pesquisando aqui a altura. É... Seiscentos e vinte e sete metros. Hum. Seiscentos e vinte e sete metros. Friozinho lá em cima? Mais ou menos? Rapaz, quando eu cheguei lá, eu não tava não. Isso foi um dia bem... Foi no meu aniversário. Eu me dei de presente. Quanto é o teu aniversário, Débora? Meu aniversário é dia vinte e nove de fevereiro. Mas como teve esse ano, eu fiz aniversário de três dias. Tu fez dia vinte e oito, no caso. Fiz vinte e oito, fiz um, fiz dois. Tu fez veste no dia vinte e oito, no dia um... No dia dois. Aí tu tem vinte e um, vinte e dois, vinte... Tu tem vinte e quatro anos. Não. Como, não? Eu só aumentei o horário, porque são vinte e quatro horas por dia, aí eu voltei quarenta e oito... Seiscentos e dois. Seiscentos e dois. Seiscentos e dois. Não, eu deteste academia. Caminha na praia. Esse negócio da pessoa ficar olhando, andando por nada. Caminha na praia. Ah, eu gosto. Uma vez eu saí no jornal, mas ninguém percebeu que eu tava disfarçado, né? Teve uma baleia que encalhou lá, eu tava lá. Na baleia que encalhou. Encalhou. Ah, eu vi, eu vi. Mas foi em piedade. Sei. Lá foi boa viagem. Acho que foi mais... Uma baleia encalhou. Às vezes eu me desfaço, enfim, porque eu sou aquelas espião. 007, é? Ó, você continua recebendo doação de peruca? Não. Não, né? Eu culpo falsidade. Porque no início, eu lembro que teve uma... Eu recebi uma muito bonita, mas eu economizo ela, né? Ela foi bem cara. Eu recebi no Fantástico, né? Foi de São Paulo, do Luiz Crispim. Ótima pessoa. Luiz Crispim. É, é muito famoso, ele faz peruca de gente muito famosa, o da Gretchen, né? Hum. Agora, ô Débora, comercial assim, essa área de televisão, de fazer um comercial, nunca foi a tua praia, tu já foi convidada pra fazer algum tipo de propaganda? Rapaz, eu sou uma pessoa meio muita. Já foi convidada? Pra assim, olha, eu queria que você vese uma propaganda. Eu já fiz pra BIC. Pra BIC? É. Pelo Instagram, pelo teu Instagram? Pelo Instagram. Foi? Não tinha muita paciência, não. Eles são muito exigentes. Mas o que que eles exigiam? Stories? Não, assim, exige que você, tipo, sei lá, exigir... É porque eu não tenho essa... Esse lado... Atuar. É, sei. Eu, por exemplo, eu fiz pra BIC porque eu gosto, eu gosto mesmo das canetas BIC. Eu sempre usei a BIC. Eu gosto. Acho que todo mundo já usou caneta BIC. É, eu não consigo fazer uma propaganda pra alguma coisa que eu não gosto de verdade. Eu sou bem sincera. Eu não sei mentir. Sei. Por exemplo, alguém chegar com uma coisa que eu não gosto. Eu não sei, uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não gosto. Sei lá, levar um choque elétrico. Se alguém precisar fazer uma propaganda pra levar um choque elétrico, eu não vou fazer, minha gente. Eu não presto pra ser atriz de coisa assim. Mas pagaram bem? Tu lembra? Pagaram. Pagaram bem o cachê? Pagaram. Foi no meu Instagram. É, como tinha... Eles pagam por seguidor que você tem, né? Quanto mais seguidor você tem, mais dinheiro você ganha. Tu tá com quantos seguidores? Eu vi abrir aqui, nem me lembro. Eu acho que é 189 mil. 189 mil seguidores. Mas eu nem uso mais, porque ultimamente eu tô com a cara nos livros. Hum. Aí eu tô cheia de coisa. Mas tu só tem Facebook? Facebook não. Não tem mais Facebook. Eu tenho... Mas eu nunca entro. Eu só faço pra login mesmo. Fazer login uma coisa, eu uso Facebook, né? Sei. Só pra isso que ele serve mesmo. Sei. Ui. Não, não, nunca. E você tem recebido minhas mensagens matinais? Tenho. Muito top. Eu disse, pode ir no YouTube. É, mas a gente tá com esse canal agora. Eu quero ver... E você pode se inscrever no canal aí, ó. Eu me inscrevi. Ative os sininhos, por favor. Pelo amor de Deus, ative os sininhos. Detalhe, eu fui a primeira inscrita. Do canal, pô. É isso aí, pô? Eu. Primeira inscrita. Ó, e pra você, né? Falar dos parceiros aqui, Tecno Space Informática. O nosso QR Code tá aí, você pode acionar, pegar o seu celular e acionar aqui o nosso QR Code. Você vai direto pras promoções da Tecno Space, principalmente agora nessa época de pandemia, pra você jogar. Gosta de game? Eu gosto. Qual é o que tu mais gosta? Eu sei nome, não. Não, tem aquele... Como é que eu fui... Sei que eu gosto. Fui... Free Fire. Free Fire. Tu conhece o Free Fire? É de... Eu conheço, mas nunca joguei, não. Eu vou te convidar pra jogar um Free Fire. Eu vou comprar na Tecno Space. Eu jogava aquele LOL, mas todo mundo ficava me dando hate. Tá. Porque eu sou muito ruim. E tu gosta de picanha, de carne, come? Eu gosto de carne. Gosta? Gosto. Eu vou pedir pro pessoal do Portal da Picanha fazer um delivery pra você. Queria. Eu tô chique. Pra você entregar lá na sua casa. E você que quer a sua picanha em casa, tá todo mundo... Tá tudo fechado, o restaurante, né? É o 3242-5001, né? O Portal da Picanha entrega a sua picanha em casa. E é bom que é prontinha, né? Porque você compra a picanha pra fazer o... Às vezes você corta errado e fica duro. É, fica duro. É porque você pega a parte do nervo, né? É. Tem que saber cortar a picanha, tem que saber... E quem é que sabe cortar aquele de acho? Porque tem um de direita, outro de esquerda. Aí é só o cara que aça mesmo que sabe, né? Direita, esquerda, centro... É, picanha de direita, picanha de esquerda. A direita fica na esquerda. É uma coisa esquisita. Compre daí mesmo. Meu amor, chega aqui. Ah, peraí. Pega aqui, ó. Depois pega aqui... Minha xícara! Eu já ia roubar essa. É teu caneco. Ah! Tua canequinha tá aí, ó. Pega aí. É o nome que chama, né? Tua canequinha. É igual essa aí. Tá no saquinho do Talk Hugo. Todo convidado que vem pra cá, a gente presenteia com a caneca Talk Hugo. Agora eu vou tomar café. Toma um café e faz um... Faz um... Um stories. Tomando café e tu marca. Tu me marca. Tal que Hugo. Vou falar. Ou então... Hugo Esteves 10. Beijo, meu amor. Obrigado pela tua participação. Obrigado por me chamar. I love you. I love you. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.